A porta 10 da Góis encontra aqui com esse rapaz, ele aqui disse que, não, fala a verdade, você irá batendo a sua esposa? Pati não, senhor. O que foi? Por que você fez isso com ela? Ela ia agredir? O que foi que ela fez com você? Não, eu cheguei lá pra conversar com ela, nada de boa, ela puxou uma faca pra mim, aí queria me furar, aí eu fui pra cima dela, sofri só em fora com ela mesmo. Mas você ia matar ela? Não, senhor. Não ia matar ela? Não, senhor. E aí você não foi violento com ela? Não, senhor, só porque eu peguei no pescoço dela porque eu passei do limite, senhor. Aí você não tem passagem pela polícia já? Não, senhor. Qual foi que a tua passagem? Qual foi que tu fez aí? Eu caí com um posto legal de arma. E agora, você vai pedir desculpa a ela? Sim. Diga aqui, o que você vai falar pra ela aí? Que ela, ela, só acha que ela, faz tempo que vocês são casados? Não, senhor. Você tem filhos? Não, mesmo. Você não pensou no seu filho, não? Como foi lá a ocorrência lá? Nós chegamos lá na residência da senhora lá, ela informou que ele estaria enforcando uma arma de fogo. Aí no momento que ela deixou a nossa viatura, ele saiu no Pinote e a gente conseguiu localizar numa casa de recuperação lá próximo, lá da casa dele. Ele relatou aqui que já tem mesmo por posto legal de arma, ele relatou aqui por... Já, a gente já prendeu uma vez por posto legal de arma. Agora ele confessou aqui que realmente foi se defender, mas ele disse que está enforcando a mulher mesmo pra se defender. Essa é a narrativa dele que ele enforcou ela lá no momento pra se defender. E agora, qual o procedimento da polícia? A gente vai apresentando lá pro delegado, pras providências de cabelo. E aí, se ela agora não quiser mais morar com você, e agora? Não, eu vou morar em minha casa, só assim. Mas a casa não é dela? Não, não sei que casa dela eu moro é de aluguel, pô. E a gente resistendo mais um flagrante do Repórter 10.